Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O caso assustador de hoje é o fantasma da noiva. Antes de iniciar esse caso assustador, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. Se você tem alguma sugestão de caso para contar por aqui, que você tenha vivenciado ou alguma pessoa que você conhece, me envia por e-mail, canaldarkacademy.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canaldarkacademy. Se você gostaria de ler os casos que eu conto por aqui, dá uma olhadinha no meu pingback. É o pingback.com.br darkacademy. Se você é novo por aqui, já tem uma quantidadezinha boa de vídeos no canal. Então dá uma pequena maratonada aí. O moço que me enviou esse caso disse que, na verdade, foi o avô dele que contou para ele que foi ele quem passou por tudo isso aonde ele mora. Desde muito novo, o avô dele sempre trabalhou em roça, em sítio, em fazenda como caseiro e atualmente ele trabalha numa roça há um tempão e mora por lá. Como o moço que conta esse caso mora em outra cidade, demorou um pouquinho para ele conhecer essa roça que ele está agora, mas assim que pôde ele deu um chego lá. E chegando lá, ele passou aquele tipo de dia maravilhoso para quem curte uma boa roça. Comeu comida caipira, fico em contato com a mata, super tranquilinho lá com o avô dele. Conforme o dia foi passando, o moço que conta o caso estava desbravando ali a área, como ele sempre fez quando o avô dele ia mudando de local que ele morava e trabalhava. E enquanto ele andava nos arredores, ele percebeu uma nascente ali próximo da casa do avô dele. E ele foi seguindo essa nascente e conforme ele ia se aproximando dela, ela ia fazendo um contorno ao redor de uma pedra muito grande e sumia. Quando ele viu a pedra, ele ficou pensativo se ele podia ir até lá para poder continuar seguindo a nascente e ver até onde ela iria. Mas de repente ele foi invadido assim por um arrepio, uma sensação estranha. Então ele decidiu deixar quieto e decidiu voltar lá para a casa do avô dele. Quando ele estava voltando para a casa do avô dele, ele encontrou o avô dele indo de encontro a ele. E aí ele falou com o avô que estava olhando a nascente e tinha visto a pedra e que estava querendo ir lá atrás dela para ver até onde a nascente iria. Mas o avô dele disse para ele não ir, para ele não se encontrar com a noiva por lá. O menino que conta o caso já arregalou os olhos e perguntou que noiva que tinha ali. O avô dele disse que além daquela terra que ele trabalhava naquele momento, tem outras terras ali ao redor. Mas no local em que ele estava, morava uma família e nela tinha um pai que estava obrigando a filha dele a se casar com um homem que tinha uma terra ali perto para juntar as propriedades. A moça não queria casar com esse homem de jeito nenhum. Implorava para o pai dela para não obrigar ela a se casar, mas não teve jeito. Ele foi, fez eles se casarem lá no cartório e celebrou uma festa de casamento naquela roça ali em que eles estavam. A noiva muito desgostosa com toda aquela situação, muito triste, muito decepcionada. Durante a festa, ela vai até a casa dela, pega a arma do pai dela e vai para trás daquela pedra e tira sua própria vida. Quando fizeram o velório dela, o pai queria que ela fosse enterrada de noiva. Mas parecia que o vestido tinha encolhido e ele não entrava nela de jeito nenhum. Então o pai, ele pegou e arrumou outro vestido de noiva para que a filha fosse enterrada daquele jeito. Então além de obrigar a própria filha a se casar, ainda obrigou ela a passar a eternidade vestida de noiva. E então, tanto o avô dele, quanto outras pessoas que já trabalharam, moraram naquela roça, outras pessoas dos arredores que tem terra por ali, dizem vê-la às vezes na mata. Ela os encara e sai andando para trás da pedra como se fosse tirar a própria vida novamente. Inclusive, foi esse o motivo do pai dela vender aquela terra, porque ele ficou atormentado ao ficar vendo a imagem da própria filha perambulando ali pelas matas vestida de noiva e indo para trás daquela pedra. O moço que conta o caso, com os olhos arregalados, perguntou para o avô dele se ele já tinha visto aquela noiva por lá. O avô dele diz que só vê essas coisas quem fica procurando e que quando ele tem que ir na mata ou tem que ir atrás da pedra fazer alguma coisa, quando ele sente alguma coisa esquisita, ele faz uma reza para que ela se liberte de todo aquele rancor, porque acredita que é isso que aprende ainda aqui. Toda a raiva que ela tem do pai dela de ter obrigado ela a se casar. Mas sabe bem que volta e meia ela aparece porque ou escuta alguém comentando ou ele mesmo tem a sensação. Nossa, que medo! O que eu sei é que essas assombrações de noiva são muito marcantes e que em toda cidade tem uma. E esse pai, hein? Ai, ai. E aí, o que vocês acharam? Tem história de assombração de noiva aí na sua cidade? Conta aqui pra mim nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E se você tem algum caso assustador e gostaria que eu contasse por aqui, me envia por e-mail. canal darkacademy.com Ou você pode me enviar no direct do Instagram. Arroba canal Dark Academy Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí